Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal e neste vídeo estou com a personagem Ember em mais um episódio de Brawlhalla Bom, hoje eu vou ensinar para vocês aqui algumas dicas e alguns golpes dela para você conseguir aprender a jogar melhor, enfim peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e pode puxar a vinheta Bom galera, eu vou começar dizendo que a Ember é uma personagem bem rápida e tem uns ataques bem bons até de força só que ela não tem muita destreza e nem muita defesa ela morre bem fácil, só que ela tem bastante velocidade Vamos começar aqui, que vocês viram ali que eu já usei o Sidesig de arco que é essa primeira arma, o arco, você usa o Sidesig para frente aqui e ela meio que usa esse cachorro, eu sei que muita gente já passou raiva por fazer esse cachorro ou o lobo, sei lá, que é isso que ela pega do arco ali passa raiva porque os caras ficam spamando assim só que caso você queira acabar com o spammer aí em cima no card vai estar aparecendo um vídeo meu também ensinando você como está melhorando contra essa raça de ódio aí que a gente não quer enfrentar então vamos lá, a Sidesig assim ela pega e faz esse ataque com o meio, esse cachorro que pula aqui o segundo ataque que a gente tem é o Neutral SIG o Neutral SIG ela faz assim, tá? é bom esse Neutral SIG que ela acerta tanto na terra quanto se o cara estiver voando, tá? em cima de você você pode chegar perto do cara quanto mais perto melhor usa o seu Neutral SIG e ela vai estar fazendo esse ataque assim, acertando o cara jogando ele um pouco pra longe também temos o Down SIG, que ela vai fazer esse ataque aqui esse ataque é bom que você esteja o mais perto possível que ela vai pular pra cima do cara e vai acertar uma flechada nele então ó, você chega aqui e vai fazer o Down SIG ela vai acertar e vai jogar o cara pra baixo é bom também, não digo assim que é um dos melhores, mas é bom é um combinho bem rápido, bem fácil porque você vai precisar que esse personagem esteja pra cá mas eu acho que vai dar pra fazer você vai estar utilizando aí o seu Down Light dessa forma, tá o Down Light aqui e você também vai estar usando o Neutral SIG logo em seguida você vai usar o Down Light e o Neutral SIG assim, você vai pegar o cara jogar pra cima e depois jogar pra longe tá? é assim que faz você vai pegar aqui, você vai jogar perto do cara assim e assim, pronto você pode matar o cara e enfim bem fácil, bem rápido é, a segunda arma que a gente tem aqui são os Catars, né, que é essas meio que faquinhas aqui é, e vamos aos ataques primeiro a gente tem um Side SIG, de novo que você faz assim, tá é, bem bom, tá você chega ali, empurra o cara e pronto, só isso também temos o Neutral SIG que é esse daqui, tá que ela meio que pula o ruim desse ataque é que ele só acerta no ar, tá caso você queira acertar na terra tem o Neutral SIG do arco que eu fiz anteriormente mas aqui ó, ela só acerta no arco caso o cara esteja pulando ela vai tá acertando no arco e também temos o Down SIG que ela vai tá fazendo assim é basicamente a variação a mesma variação do Side SIG só que pra baixo ela vai dar meio que um pulso pra trás e vai tá fazendo e justamente com esse Down SIG eu vou ensinar aqui um combo que eu faço pra vocês que é o seguinte você vai precisar fazer o Neutral Light por um minuto só deixa eu matar ele ali por favor meu amigo volta aqui isso, ele vai morrer e quando ele voltar eu vou mostrar pra vocês beleza? é, vamos lá então você vai tá usando o seu Neutral Light e também o seu Down SIG então vamos lá Neutral Light e o Down SIG não também funciona tá o Neutral Light mas o Down SIG é, o Down SIG não o Neutral SIG mas enfim vamos lá primeiro você vai fazer o o seu Neutral Light e depois vai fazer o seu Down SIG que é apertando o botão aí de ataque ela vai fazer assim e vai jogar a cara pra longe é bom também é realmente fácil e você até porque essas essas arminhas aqui você não vai levar o cara de uma vez você vai combando indo, indo, indo até que uma hora o cara vai cair tá? então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado é, por favor deixe seu like caso você não tenha deixado no início e se inscreva no canal e até a próxima tchau!